Agora a gente muda de assunto, deixa eu te perguntar, você saiu de casa hoje com quantas blusas de frio? Nesse momento em Goiânia, fazendo 12 graus. Gente do céu, esse é o tema de hoje, né? Essa variação no clima que é propício para o surgimento de algumas doenças respiratórias. Olha só, gente, o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje, tá mostrando pra você, tô mostrando agora o tempo. A gente vai falar de doenças respiratórias. Esse tempinho aí, ó, o tempo fechado, friozinho, faz muita gente ficar aí com medo de gente que já tem alguns... Daniela, como é o sobrenome da senhora? Daniela Campos. Daniela Campos, tá certo. Por isso que a gente olhou ali, ó, e não entendeu. Seja muito bem-vinda. Tá com frio hoje, doutora? Tá com frio hoje, sou friorenta. Quando bate a temperatura mais baixa, já sabe que os pacientinhos vão procurar, senhora. Demais. Lótus pronto-socorro, infelizmente, consultório lotado. Já não bastasse o Covid, agora o frio, atrás mais paciente ainda. A senhora tocou num ponto bem importante, antes da gente seguir com o assunto, vou falar com você que o nosso WhatsApp tá liberado, pra você mandar suas dúvidas aqui, pra doutora responder as suas dúvidas. 982-22-0016. Não bastasse a Covid, doutora, também tem outros problemas respiratórios. Quais deles mais se confundem com o coronavírus? Então, na verdade, a rinite alérgica, sinusite, o próprio resfriado, gripe, crise de asma. Então, o paciente fica confuso se ele tá só gripado, se ele tá realmente com Covid, porque às vezes é só o nariz entupido, uma tosse chata. Então, os sintomas realmente se confundem. Da Covid, que é também uma doença respiratória, com outras doenças que já existiam, né? Quem tá o tempo inteiro com coriza, que é um dos sintomas da Covid, o que que faz? Então, na verdade, se o paciente já sabe que tem uma rinite alérgica, inicialmente ele vai tratar como rinite. Mas se não melhora e começa a evoluir com outros sintomas, a gente deve isolar esse paciente e fazer o diagnóstico da Covid, fazendo o exame do suave nasal. Vamos falar dos pacientes da senhora que tem asma. Muita gente tem. E a asma, ela acomete crianças, adultos, idosos. Qual que é o tratamento ideal? Nessa época do ano, por exemplo, em casa mesmo, dá pra fazer alguma coisa pra amenizar esses sintomas? Então, na verdade, é uma doença que acomete qualquer faixa etária, igual você falou. É mais prevalente em crianças e adolescentes. E essas crianças, infelizmente, aumentam o número de ausência escolar, aumentam o número de falta ao trabalho, aumentam o número de internação nessa época do ano, busca o pronto-socorro. Então, a mãe dessas crianças e o próprio adulto, ele pode lavar melhor o nariz com soro fisiológico, evitar, deixar entrar sol na casa, que a gente tem tendência a só fechar. Então, aumenta o número de ácaros, outros poluentes que a gente tem, então, deixar a casa bem higienizada, janela aberta pra bater sol. Naquela hora que o vizinho for jogar fogo nas foras, que infelizmente aqui em Goiás tem demais, né? E graças a Deus, hoje em dia é um crime, você pode denunciar, mas nessa hora, tentar fechar a janela pra evitar o máximo que entre. Então, assim, sempre tá limpar na casa com pano úmido, evitar muito desinfetante, muita coisa de cheiro forte, muito tapete em casa também. Muito tapete, muito carpete, atrapalha muito os pacientes. Então, no quarto da criança, evitar beijinho de pelúcia, tapete, carpete, cortina, trocar mais vezes, nessa época do ano que a umidade às vezes está... A umidade de Goiás é sempre baixa, né? A gente tem sempre uma sequidão, mesmo que esteja frio, tá seco. Então, isso piora mais ainda, né? Porque às vezes você tem uma umidade um pouquinho melhor, melhora um pouquinho mais às vezes aéreas. Então, a gente tá tentando melhorar essa umidificação, às vezes com um indicador, uma toalha molhada no quarto durante a noite e durante o dia, lavar bem o nariz com soro e realmente usar as mágicas. Você tem que procurar um especialista ou um clínico na sociedade especialista em tratar asma, porque vai precisar das famosas bombinhas, que a gente não gosta muito desse termo, né? Só de falar a gente busca ar, né? É, os inaladores respiratórios, porque a gente fala bombinha parece que é uma coisa do mal e não é. É a melhor medicação a gente tem na forma inalatória pra usar, pra chegar e melhorar os pulmões, né? São muitas dúvidas. Gente, o mês de junho é o mês aí de conscientização, né? É o combate, é o controle da asma também. Muita gente tem dúvida, a gente tem um tempo muito frio e muito seco ao mesmo tempo, tem queimada, tem muitos fatores. As pessoas têm muitas dúvidas. Deixa eu ver o que chega aqui pra gente no nosso WhatsApp. Vamos ver aqui, doutora, já responder aqui as primeiras perguntas. Na crise de asma, é normal sentir dor no peito? É muito normal, porque você tem a vasoconstrição. Então, quando a gente respira, o bronco, ele se fecha na crise. Então, é normal essa dor no peito. Lógico que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com infarto e outras dores no peito que seja cardíaca. Mas pulmonar é normal o asma ter dor no peito por conta dessa broncoonstrição. Por isso que tem que estar sempre tratando e vendo como é que está o exame do pulmão dele. Ele? Mas o paciente asmático, geneticamente, descoberto que tem casos na família, ele não se cura. É só uma doença que tem tratamento. A Juliana Freitas, a minha chará. Bom dia, Ju. Bom dia, chará. Tenho asma e essa noite me deu muita crise. Estou grávida de oito meses. Eu devo fazer exame de Covid? Olha aqui o desespero. Gestante com medo da Covid e com crise de asma? Então, aí o que é o problema? Ela vai ter que ver quais outros sintomas ela tem, porque pode ser só uma crise de asma. Mas eu tenho que sair correndo para fazer o exame do Covid? Se tiver tido uma tosse diferente, se o quadro foi diferente do quadro asmático, sim, Ju. Você tem que fazer o exame do Covid. Justamente que você está grávida e tem sintomas respiratórios. Mas presta atenção hoje nos sintomas. Então, o ideal é ir para o pronto-socorro. Se você já tem sua medicação habitual da asma, use todo dia. Não deixe de usar. E faça o plano de tratamento de crise que você e o seu médico trataram para você. Olha só, o Jorge Tavares aqui falando. O meu nariz esquerdo, a narina esquerda dele, doutora, quase sempre está entupindo. De dia e de noite. O que pode ser? E fica ruim demais para respirar. Ele é aquela pessoa que fica o tempo inteiro, né? Aqui, apertando o nariz, que é para ver se volta. Então, quando o paciente, às vezes, tem asma, de vez em quando ele tem o que a gente chama de atopia. Ele tem a rinite, a asma e ele tem a dermatite, que é aquelas lesões de pele, que também é por conta das alergias. Então, se ele tem só o nariz entupido, deve ser mais um problema nasal. Então, é ideal procurar um otorrinolaringologista para ver se não tem um pólipo, se não tem um desvio, porque só entope uma narina. Então, ele deve ter alguma obstrução nessa narina esquerda dele. E daí, ele faz um exame de vídeo com o otorrino para fazer um diagnóstico melhor. Que agonia que dá, né, gente? Gente, 982-22-0016, pode mandar mais perguntas para a gente aqui. Nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje. A gente está falando sobre asma, gente, sobre os problemas respiratórios desta época do ano. Que, infelizmente, né, a gente tem as queimadas, tem o tempo frio. Nossa sorte é que a gente mora numa região que é bem arborizada, que tem muito verde, acaba ajudando um pouco. Agora, doutora, conta aqui para a gente, quem tem rinite, sinusite, isso pode complicar o quadro de asma? É possível a pessoa ter as duas coisas, as três coisas ao mesmo tempo? Como é? Na verdade, ela pode ter as três coisas ao mesmo tempo. E o que mais complica a asma, além dos gatilhos, é você ter doenças associadas. Então, por exemplo, o refluxo. Refluxo piora a asma, asma piora o refluxo. Sinusite. O paciente está super bem, dá crise de asma, de repente ele pega uma sinusite e ele pode descompensar a sua asma por conta do gotejamento pós-nasal. O que é isso? A secreção fica descendo a garganta e parte dela vai para o pulmão, porque a gente microaspira à noite. Então, infelizmente, várias doenças podem piorar a asma, além do acro, da poeira, que são os gatilhos maiores, né? Então, por exemplo, o paciente está super bem, de repente pegou uma gripe, ele pode entrar em crise de asma. Então, são vários os gatilhos respiratórios, virais, poluentes e a própria doença em si. Tem gente que piora só de pintar a unha, porque o gatilho foi o cheiro do esmalte, um vinho mais forte, então tem queijos... É muito sensível, né? É muito sensível. E aí, cada pessoa vai ter que ver a sua sensibilidade. Existem alguns testes que até os alergistas recomendam para se fazer, para saber qual que é a alergia maior que esse paciente tem. Mas o que normalmente a gente fala para o paciente é prestar atenção. Então, por exemplo, comer um queijo nesse dia e entrar em crise, será que foi o queijo? Será que foi o frio? Será que foi o perfume que você passou? A unha que você fez? Nossa, muito delicada. Por isso as pessoas têm tantas dúvidas, até chegaram mais aqui agora. Vamos ver aqui nosso WhatsApp, chegando às dúvidas aqui de quem está assistindo a gente agora. Obrigada. A Elisa, que tem até a foto dela. Bom dia. Há pouco tempo fui diagnosticada com asma. Como identifica uma crise de asma? O que a pessoa sente quando está em crise? O mais comum é falta de ar, tosse, o chiado no peito. Então, o chia o peito, tem tosse, tem falta de ar, são os sintomas mais comuns. É lógico que a gente, paciente, só tem tosse, tem paciente, só tem falta de ar. Mas os sintomas mais comuns são esses, dor no peito, a tosse e o chiado. Olha aqui, mais uma pergunta interessante. Existe asma só em ocasião de uma gripe? Tem um grande desconforto respiratório quando gripo? A Leda quer saber. Então, existe uma alteração pulmonar que a gente chama de hiperreatividade brônquica. Em contato com pó, poeira, mofo, cheiro forte, essa pessoa pode entrar em crise. Então, geralmente, a gente recomenda fazer uma prova de função pulmonar, mais conhecida como espirometria, para a gente saber como é que está o bronco dessa paciência. Ele está aberto, está fechado. Então, quando ela estiver em crise e ela só tem isso em crise, o ideal é ela tentar fazer esse exame para a gente detectar se ela tem essa alteração no bronco dela. Aí, em contato com o poluente ou, no caso, quando ela gripa, ela vai entrar numa crise mais leve, geralmente, mas ela pode entrar em crise de asma, sim. Doutora, vamos falar com as mães que têm criança em casa, bebezinho, por exemplo. A partir de que idade o médico já consegue identificar, diagnosticar? Fala, não, o seu bebê tem asma. Quando é bebezinho, dá para identificar? Então, o bebê, como ele já tem um pulmão pequeno, ele já tem um bronco pequeno, às vezes o bebê nasceu prematuro, então, às vezes ele estia e fica mais cansadinho por conta da prematuridade dele. Um bebê normal que não é prematuro, ele vai ter uma história, às vezes, familiar positiva. Um vô asmático, uma mãe asmático, uma tia. Então, geralmente, histórias familiares positivas fazem a gente pensar em asma, ser estiado, cansaço, e aí essa criança vai começar a tratar desde pequena. Aí essa mãe tem que já ter uma casa sem cachorro, sem gato, que são coisas que oram muito os pacientes, e eles não entendem. Espirrando o dia inteiro, né? E eles não entendem, eles preferem ter o cachorro ou o gato do que melhorar a crise. E asma é uma doença que mata, porque uma hora pode fechar seu pulmão de uma forma tão forte, vamos dizer assim, fecha bastante e mata. Então, teve até um caso de uma jornalista... Pode contar, doutora. Tem uma jornalista que viajou para uma praia lá no Rio de São Paulo, não lembro, já tem uns 3, 4 anos, e ela estava em crise leve, acho que ela fumava também, que é outro gatilho, e ela fez uma crise grave na fazenda, não sei onde que ela estava, no campo, e ela faleceu. Então, assim, só que aí esses casos, na época, dá um boom, o consultório lota, todo mundo quer saber do diagnóstico. Depois o povo esquece. Depois o povo esquece. E a asma, se o médico passou o seu tratamento, você vai ter que usar até ele tirar. É assim com a hipertensão, é assim com o diabetes. O uso contínuo. Então, são doenças crônicas que é o uso contínuo. Certo. E qual que é a diferença de bronquite com asma? Na verdade, o pediatra não fala asma, né? Porque asma é uma doença que a mãe sai do consultório chorando, nunca mais volta na consulta. Então, ficou o estigma da asma, que é uma doença muito mais grave. Bronquite com o nome bonitinho, né? É uma bronquitezinha. Então, assim, o pediatra só fala bronquite. A diferença é que o bronquite que a gente usa para o paciente que fumou, é um paciente que tem lesão pulmonar. Então, na verdade, para nós, a bronquite é muito mais grave que a asma. A asma é uma doença inflamatória crônica e agudizada. A bronquite é uma doença crônica, ou por conta do cigarro, ou por conta de vários outros fatores. A bronquite está no quadro do DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o mesmo efezema pulmonar. Então, a bronquite e o efezema, elas estão muito mais perto uma da outra do que a asma. A asma é muito mais diferente do que realmente a bronquite. Doutora, muito obrigada. Gostei muito de falar com a senhora. Fala bem, fala alto, fala rápido. Respondeu várias perguntas aqui de quem está assistindo a gente. É sempre um prazer recebê-la. Volte mais vezes, tá bom? Obrigada. Esse foi o nosso quadro Pergunte ao Especialista de hoje.